Star Trek Discovery está iniciando oficialmente as filmagens para sua quinta temporada. A primeira indicação veio no início da semana passada com a showrunner da série, Michelle Paradise, enviando um Hello Toronto, junto com uma foto do set da ponte, sugerindo que um retorno ao set era iminente. Ainda essa semana, ela anunciou o início da produção na cidade de Toronto com uma foto de cones. Dia 1 da quinta temporada de Star Trek Discovery, tweetou Paradise. Para aqueles que pedem spoilers, estou feliz em anunciar que Orange Cone está de fato retornando e ele trouxe seus conezinhos com ele. Eles fizeram um ótimo trabalho ficando quietos e parados durante as tomadas. Eu consegui tirar algumas fotos. Para Daisy não foi a única a sinalizar que as filmagens, em breve, começariam novamente. Como se tornou uma tradição, Doug Jones compartilhou uma foto de sua cabeça raspada para indicar que ele está se preparando para voltar às próteses de Saru. Ainda não há data de estreia para a quinta temporada, que terá dez episódios. Mas não custa apostar que irá ao ar em 2023, após Star Trek ficar. Está pronta para isso? Estou. Vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.